A PARA DA RAVIOLA! Versão Brasileira e Feita! Distribuição BALA! O Brasil é um país com várias aderações turistas indijosas. Temos as pessoas marinesas, o mamacado e a carne linda. A gente se ama e ele vai me tirar dessa terra miserável. Crianças, hoje na aula vamos conhecer um tipo de habitação desordenada e muito comum no Brasil, chamada favela. Vocês sabem o que é uma favela? Vamos, crianças, não precisam ter medo de responder. Sim, Popoto! Eu sou uma favela! Popoto, seu idiota! Por onde você andou nesses 36 anos? Aqui! Ah, seu imbecil! Vamos ver outra pessoa! Corrado! Favela é um nome dado à aglomeração de casebres ou choupanas toscamente construídas e desprovidas de condições higiênicas. Errado também! Ponto negativo! Favela é um lugar imundo, cheio de barracos, gente pobre e poucas de fumo! Quê? Como assim, professora? Como nenhuma erdica desta aula sabe o que é uma favela, eu tenho uma ideia! Vamos fazer um tour por uma favela! Ah, não, professora Cudi! Vai ter um monte de gente de chinelo! Não reclamem, seus merdas! É muito importante vocês saberem que existem pessoas sem condições nesse país! Enquanto tem neguinho cagando dinheiro! Oh, oh, professora! O Fudêncio botou um cocô na minha mochila! Ótimo! Isso te ajuda a entender que a favela é um lugar com esgotos a céu aberto! Lá tem merda por todos os lados! Gracinha de Fudêncio! No dia seguinte, na favela! Crianças, antes de começarmos o passeio, eu quero dar alguns avisos! Primeiro, não se separem do grupo! Segundo, os souvenirs só poderão ser comprados no final do passeio! Terceiro, não entrem em brinquedos para maiores de um metro e trinta! E quarto, cuidado com as balas perdidas! Ah, por favor! Você sabe onde fica o bar do Geraldo? Vamos começar nosso tour! A favela é um lugar com seres capazes de sobreviver a situações lamentáveis! E incrivelmente capazes de desafiar as leis da física! Vejam! Só esse barraco abriga treze famílias! Não é uma beleza? Ae, Fudêncio! É nóis! Outra atração da favela são as rapas! Por causa delas, sempre vemos camburões cheios de traficantes, camelôs e pessoas que só estavam de passagem! Mas não cheguem muito perto das jaulas! Esses animais são bravos! Ae, Fudêncio! Pela ódio, mano! Ae, John! Vamo descer pra mim, molarico! Claro! Pode ficar com tudo aí! Forrado! É proibido alimentar os favelados! Ponto negativo para você! Ah, professora! Crianças! Chegamos numa atração emocionante! O aviãozinho! Quem quer ir no aviãozinho? Então, vamo organizar! Porque é um aluno por aviãozinho! Ae, Preba! Me dá um desce aí! Eu não posso! A professora falou pra eu não alimentar os favelados! Ae, bem louco esse seu tênis aí, hein, boy! É, esse tênis eu acho que não tem problema! Pode ficar com ele, vai! E essa brusa de paquito aí? Ai, caralho! Bom, vamo usar uma parada para comer e fazer umas compras! Ai, eu quero comprar aquela fantasia de favelado! Eu queria uma água, por favor! Ai, certo, mano! Vinte centavos! Fica com o troco, tá? Ai, meu Deus! Salve, Fudêncio! Valeu! Terminem as compras para continuarmos o tour! Ai, caralho! Eu quis ser bonzinho e me fudir! Por que sempre tem que ser assim, droga? Ai, ai! Crianças! Esse aqui é o esgoto ao céu aberto que eu tinha falado! Que imagem! Caralho, eles tão voltando! Ai, ai que eu me fodo mesmo! Ai, agora fudeu de vez, porra! Agora sim! Chegou a hora de conhecer a parte mais esperada da favela! A incrível, sensacional e emocionante Boca! Piscina de dólares! Fique-se! Fique-se! Olha gente! Tem pó! Fique-se! 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 Ai merda, como é que eu vou pedir ajuda desse jeito? Saca só, não é o caqui pelado ali? Nem, aí, deve ser o vigia do comando vermelho. Só vermelho aí. Já sei, eu vou ligar pra polícia, eles sempre me ajudam na hora que eu preciso. Bem-vindos à polícia policial da polícia. Nossos profissionais são de primeiro time, atendendo sempre com descrição e segurança. Você terá um atendimento rápido, no conforto do local do crime. Bem-vindos à polícia policial da polícia. Nossos profissionais são de primeiro time. Algumas dez anos de minutos depois... Você terá um atendimento rápido, no conforto do local do crime. Tenente Kevin Costa falando. Alô, seu tenente? Então, eu tô preso num posto de luz na favela? Estou vendo pelo nosso radar. Nossa, mas que gato. Não faz, meu tipo. Não, Costinha. Eu tô falando do gato de luz e telefone ali, ó. Ah, claro. Eu queria também denunciar um tiroteio aqui dentro. Tem bala perdida voando pra tudo quanto que é lado. Nós estamos indo pra aí. Homens, vamos invadir a favela e fazer aquela chacina de costume. Nossa, era meu sonho tirar uma foto com o dono da boca. X. Homens, quero qualquer neguinho suspeito no camburão. Pode deixar, chefinho. Deixe preso. Ei, ei, seu polícia. Eu tô aqui, ó. Vem me resgatar, pô. Maldito jovem do reggae. Você também tá preso. Não. Mas foi eu que liguei pra vocês pedindo ajuda. Mas foi você que fez esse enorme gato de energia e telefone. E é por sua causa que estamos aqui, seu maldito jovem do reggae. Não, mas já tava assim quando eu cheguei. Eu só fiquei preso aqui, pelado. Não se preocupe. Você vai ganhar um guarda-roupa completo de roupas beiges. Staloni Cobrinha, você desativou aquela boca. Mimim. Bom, então de recompensa você pode ficar com essa boca aí. Vai ser muito bom fazer negócio com você. Homens, levem o reggaero junto com os suspeitos e toda a droga que acharem por aqui. Mas por que estão me levando? Eu não fiz nada. Ai, João, vocês estão ligados aí como eu chego no morro de querosene? É isso aí, meninos. Os suspeitos foram velhos, as drogas apanelas, um morrado sem mudança de novo. E o mudança ligou com a boca e eles estão bem. Ai, Guilherme? É isso aí, meninos. É isso aí, meninos. É isso aí. É isso aí.